Hoje a minha pele já não tem cor Vivo a minha vida, seja onde for Hoje entrei na dança e não vou sair Vem, eu sou criança, não sei fingir Eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Lá onde eu estive, o sono acabou Lá onde eu te encontro, o sol começou Lá correu uma estrela pra te trazer Leve o brilho dela até entender Que eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Só feche seu livro quem já aprendeu Só peça outro amor quem já deu do seu Quem não soube a sombra, não sabe a luz Vem, não perde o amor de quem te conduz Eu preciso, eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Eu preciso, eu preciso de você Eu preciso, eu preciso de você Eu preciso, eu preciso de você Nós precisamos, precisamos sim Você de mim, eu de você Amém.